Olá pessoal, aqui é o Andreu Medinger e nesse vídeo eu quero dar uma dica para vocês que gera muita, mas muita dúvida em muita gente pessoal que é como se faz para utilizar o recurso escala aqui do SOLIDWORKS então para quem não sabe o recurso escala, ele é um recurso que a gente utiliza geralmente como quebra galho para dimensionar algumas peças, ou seja, a gente consegue com ele dar uma variável para ele, um valor e ele consegue aumentar ou diminuir o tamanho de uma peça, certo? então basicamente a gente usa ele, eu particularmente uso, quando eu baixo um arquivo burro da internet que seria um arquivo STEP, um arquivo para SOLID que não tem árvore de projeto e a gente não consegue mexer nele e a gente acaba então, como ele não tem árvore, utilizando o recurso escala para modificar as dimensões dele, o tamanho dele então eu vou mostrar aqui nesse vídeo como é que faz para utilizar esse recurso e como se calcula para chegar no valor que é a variável que a gente utiliza para aumentar ou diminuir a peça de acordo com o tamanho que você quer deixar então antes da gente iniciar aqui, eu queria rapidamente convidar você que ainda não se inscreveu aqui no canal que vem aqui embaixo desse vídeo, clique no botão inscrever-se e ative o sininho para você estar recebendo as notificações dos próximos vídeos com dicas de séries e exercícios que eu posto aqui no canal, para você ativar as notificações e vai estar recebendo aí uma notificação com esses vídeos que eu postar tem também o meu Facebook, o meu Instagram, se vocês quiserem receber dicas rápidas sobre SOLIDWORKS entre em ambas essas redes, digite em Andreu Medinger, vai aparecer o meu perfil nelas e é só vocês me seguirem e me curtir lá tem também o meu site, se vocês quiserem conhecer um pouco mais o meu trabalho é só entrar lá então pessoal, olha só eu já estou aqui com o SOLIDWORKS aberto e eu vou vir aqui em novo e peça e vou criar uma peça aqui bem simples para mostrar para vocês como é que funciona esse exemplo esse recurso, aliás, recurso de escala porque com esse exemplo aqui, vai ficar fácil de vocês entenderem eu vou dar um valor bem redondo aqui vou fazer um círculo com um diâmetro de 100 milímetros que vai facilitar para vocês entenderem então eu vou vir aqui no plano frontal vou pegar aqui o recurso círculo e vou fazer aqui um círculo com um diâmetro de 100 milímetros e vou aplicar um ressalto nele de 10 milímetros vou pegar valores aqui bem redondos para facilitar aqui o entendimento de vocês principalmente quem não conhece recurso então eu vou colocar aqui uma cor que eu utilizo como padrão que seria um laranja vou colocar aqui vou mudar um pouco aqui só para deixar mais claro ok então olha só pessoal digamos que essa peça é uma peça que eu baixei da internet e é uma peça para SOLID por exemplo quer ver? olha só vou mostrar aqui arquivo vou salvar como eu vou salvar ela como para SOLID para vocês verem o que eu estou falando vou colocar aqui na área de trabalho tem para SOLID e tem STEP também eu prefiro para SOLID só vou colocar aqui na área de trabalho e vou fechar aqui e não vou salvar então agora eu vou vir aqui em abrir e aqui embaixo eu vou colocar para SOLID XT aqui está e aqui está na área de trabalho a peça 1 que a gente criou então olha só o que acontece ela não tem a árvore de projetos eu não consigo modificar as dimensões dela claro que aqui no SOLID Works eu clicar com o botão direito aqui e vir aqui em Feature Works eu consigo reconhecer os recursos dela é uma opção só que muitas vezes quando é uma peça muito complexa acaba exigindo demais do computador da gente a gente acaba não tendo uma máquina tão boa assim muita gente não tem e acaba trancando e fechando SOLID Works por algum problema por falta de recursos da máquina muitas vezes acontece isso e acaba demorando demais em outros casos para converter então olha só o que acontece como eu falei para vocês ela não tem a árvore não consigo modificar claro, repito se eu vir aqui e reconhecer os recursos funciona mas uma ferramenta que a gente utiliza aqui é o Scala como é que ela funciona? geralmente algumas peças que a gente baixa na internet elas não vêm com as dimensões que a gente quer acontece isso por exemplo eu quero um parafuso M16 mas eu só consegui fazer o download de um parafuso M20 claro, isso aqui é um exemplo hipotético que eu estou dando para vocês porque parafuso é uma coisa simples de conseguir mas esse é um exemplo que eu estou dando então o que a gente faz a gente vem aqui e aplica o recurso Scala para dimensionar conforme a gente quer esse parafuso claro, vocês tem que priorizar algumas cotas porque tem cotas que são importantes no caso de um parafuso teria que priorizar talvez um parafuso é um caso um pouco complicado porque teria que priorizar o diâmetro dele o comprimento da rosca a chave que vai utilizar em cima então o parafuso como ele não é uma variável correta digamos assim de um M16 para um M20 aliás, eu nunca parei para calcular se dá todos os parafusos eles possuem uma variável que vai só pega o parafuso M16 multiplica todas as dimensões dele por uma variável e vai dar o parafuso M20 e assim sucessivamente eu acredito que não seja mas o exemplo que eu estou dando aqui para vocês o parafuso seria se eu quisesse deixar o diâmetro de 16 com 20 milímetros por exemplo e eu não teria árvore então eu teria que modificar utilizando o recurso Scala então olha só eu tenho aqui essa peça redonda e eu quero deixar ela com 200 milímetros de diâmetro ela tem 100 milímetros eu quero deixar ela com 200 milímetros de diâmetro e 20 milímetros de largura ela está com 10 então olha o que eu vou fazer eu vou vir aqui em inserir recursos deixa eu ver aqui escala aqui está o recurso então olha o que ele está me dizendo aqui ele está com o valor 1 se eu colocar aqui 2 e eu vou pôr aqui origem que ele vai fazer de acordo com a origem do elemento aqui e vou colocar 2 aqui ele vai multiplicar todas as cotas as dimensões seja para Y para X e para Z em duas vezes querem ver vou dar OK e pronto pessoal aqui ó ele já aumentou vou vir aqui em avaliar diâmetro 200 milímetros espessura 20 milímetros aqui está ou seja ele multiplicou as dimensões por 2 foi isso que ele fez por quê? porque eu dei uma escala de 2 e André se eu quisesse deixar isso aqui com 150 milímetros botão direito aqui na escala vou editar o recurso então como é 150 a conta que vocês tem que fazer é o seguinte vocês tem que pegar o valor que vocês querem deixar ou seja 150 e dividir pelo valor existente lá o primeiro valor que seria 100 então 150 dividido por 100 dá 1.5 então 1.5 1,5 e vou dar OK OK aqui e pronto avaliar medida ele deixou com 150 milímetros e aqui ele multiplicou o 10 que tinha por 1,5 ou seja deu 15 então vou dar um outro exemplo aqui vou excluir essa escala vou vir aqui novamente inserir recursos escala novamente vou começar do 0 para mostrar para vocês digamos que eu queira modificar só o diâmetro dele e deixar a espessura com 10 como é que eu vou fazer isso eu vou vir aqui e desmarcar a opção escala uniforme vou desmarcar ela e aqui ele está me dizendo quais são as cotas que eu quero modificar deixem a opção origem aqui que ele aplica em relação a origem tá deixem origem então por exemplo se eu quero modificar só a dimensão que seria o y e o x e eu não quero mexer na espessura eu vou colocar aqui não vou colocar valor nenhum na cota z estão vendo aqui embaixo aqui é a minha referência então eu não vou colocar nada na cota z então digamos que eu queira deixar isso aqui com o diâmetro de 150 milímetros e os 10 de espessura então vou vir aqui no y vou colocar 1,5 no x 1,5 e no z como eu não quero que aconteça nada eu vou colocar 1 e vou dar ok querem ver diâmetro 150 espessura 10 milímetros não mudou por quê? porque eu coloquei uma escala não uniforme vou vir aqui de novo vou editar então digamos que eu queira deixar a espessura com 30 milímetros então vou fazer o que? eu vou colocar 3 no z por que 3? porque eu vou pegar o valor que eu quero deixar que é 30 milímetros dividido pela espessura que ele está que é 10 ou seja 30 dividido por 10 3 então vou pôr aqui 3 milímetros e vou dar ok então olha só medida o diâmetro 150 e a espessura 30 milímetros entenderam pessoal? e assim sucessivamente se eu quiser vir aqui e modificar só a cota z eu deixo tudo 1 aqui e vou colocar aqui por exemplo que ele fique com 100 milímetros de diâmetro e 4 milímetros aliás e 50 milímetros de comprimento vou vir aqui 50 dividido por 10 que é a espessura existente 5 é 5 o valor é 5 então vou colocar aqui 5 e vou dar ok então olha só a medida diâmetro 100 e a espessura aqui a profundidade 50 milímetros beleza ok aqui fechou agora digamos que eu queira como é que funciona para eu fazer por exemplo se esse diâmetro aqui ele está com 100 e eu quero deixar ele com 30 como é que eu faço? mesma coisa pessoal peguem o valor que vocês querem deixar que é 30 e dividam pelo valor existente então olha só inserir recursos escala quanto é que é 100 dividido aliás eu quero deixar isso aqui com 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 como é que eu tinha falado para vocês 30 milímetros então eu vou pegar 100 e dividir por 30 quanto é que vai dar? vai dar 0.3 então eu vou vir aqui na cota Y 0.3 e na cota X não é cota isso aqui pessoal isso é só uma constante é modo meu de falar mas não é cota então eu vou colocar aqui 0.3 e aqui no Z eu vou colocar 1 e vou dar ok e olha aqui como é que ficou a nossa peça o diâmetro dela ficou com 30 e a profundidade continua os 10 porque eu não mexi lá então lembre-se pessoal isso aqui é uma conta você tem que pegar o valor que vocês querem deixar e dividir pelo valor que vocês possuem certo? o valor existente ou seja aqui no caso como eu queria deixar com 30 eu peguei o 100 que essa peça estava e dividi por 30 deu 0.3 se eu quiser deixar uniforme eu quero deixar com 3 milímetros a espessura como é que eu vou fazer? eu vou vir aqui e vou colocar escala uniforme e vou colocar 100 dividido por 30 0.3 então 0.3 e vou dar ok querem ver? agora ela ficou com 30 milímetros de diâmetro e 3 milímetros de espessura aqui está estão vendo? então é muito simples vocês além no recurso escala aqui vocês conseguem modificar eixo por eixo tanto eixo y eixo x ou eixo z vocês conseguem colocar valores diferentes em cada eixo aqui e a moral disso aqui é vocês gravarem essa conta na cabeça de vocês é uma divisão vocês tem que pegar o valor que vocês querem deixar e dividir pelo valor existente ou seja se aqui estava com 100 e eu quero deixar com 30 o diâmetro eu vou pegar 100 e dividir por 30 vai dar 0.3 isso vale para valor quebrado também vocês peguem o valor que vocês querem deixar e dividam pelo valor existente certo então é isso aqui pessoal o recurso escala é isso e ele é muito utilizado claro vocês tem que ter cuidado no utilizar eles nos projetos de vocês quando vocês forem eu na verdade eu aconselho vocês a utilizar só quando vocês precisarem muito baixar algum item na internet algum item que ele seja que você baixe no arquivo parasolid ou step que são arquivos burros que a gente fala que não tem como a gente mexer na árvore claro salvo se vocês editarem reconhecerem os recursos deles mas caso isso seja inviável porque o o arquivo é a peça é muito complexa e tudo mais vocês peguem e utilizam o recurso escala mas tem que ter cuidado por causa daquilo que eu falei lá no início para priorizar as dimensões que são importantes se vocês podem modificar as dimensões e isso não vai dar um impacto no projeto de vocês eu digo impacto proporcional não tem problema tá bem então pessoal esse vídeo aqui era isso que eu queria mostrar para vocês acho que ficou bem explicado aqui como é que se utiliza esse recurso vocês tem que ter gravado na cabeça de vocês quando vocês forem utilizar que vocês tem que pegar o valor que vocês querem deixar e dividir pelo valor existente é só isso o valor que der vocês jogam aqui se for escala uniforme joga o valor aqui que ele vai modificar em todos os eixos se não for vocês coloquem aqui os valores que vocês querem em cada eixo tá bem então esse vídeo aqui era isso eu vou minimizar aqui e vou dar mais um recado para vocês que é o seguinte se vocês pessoal ou você que está assistindo aqui ainda não se inscreveu aqui no canal vem aqui embaixo desse vídeo clique no botão inscrever-se e ative o sininho para você estar recebendo as notificações dos próximos vídeos que eu for postar peço também a ajuda de vocês aqui ou você que está acompanhando o meu canal que está assistindo os meus vídeos que está acompanhando as minhas séries que pegue e se você gostar dos vídeos dos vídeos que você gostar vem aqui embaixo desse vídeo ou dos outros que vocês gostaram que você gostar e deixe o seu like deixe o seu gostei que é uma forma de vocês me ajudarem aqui a mostrar é um como é que eu posso dizer é uma forma de eu saber que vocês estão gostando do conteúdo para eu continuar postando além disso é uma forma que o YouTube entende que vocês estão assistindo os vídeos e estão gostando então vem aqui pessoal e deixe o seu like tem também meu Instagram e o meu Facebook entrem lá digitem Andréa Medinger vai aparecer o meu perfil e é só vocês me seguir e me curtir lá tá bem? um forte abraço para vocês e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo